Fala aí galera que gosta de jogar videogame, beleza? Não só a galera que gosta de jogar videogame, a galera que gosta da cultura geek, a galera que é cinéfila A galera que gosta de assistir anime pra carai Um oi especialmente pra vocês E hoje eu vim aqui, mano, porque eu vou mostrar uma surpresa Logo no início, eu já vou mostrar uma surpresa aqui Acho que o Brasil vai parar, mano Vocês já estão vendo aqui, eu tô na facecam, tá? Esse daqui é o fundo da base team Eu vou colocar esse fone gamer Vocês sabem que quando eu pôr fone gamer, as coisas acontecem, as coisas começam a acontecer, né? Mas na hora que eu colocar isso aqui, outra coisa vai acontecer Só presta atenção Olha minha facecam aqui, vai 3, 2, 1 Facecam Gamer Eu preciso parar de ser gamer, barra geek, barra nerd, barra cinéfilo Mano, eu tô muito, muito, muito Essa cultura eu amo ela Vai ser, mano, o gameplay de hoje Vocês vão ficar 10 minutinhos aqui comigo pra eu entreter vocês um pouquinho E vai ser completo esse vídeo, mano Porque agora tem o fone gamer e a facecam gamer, mano Porque pra quem não sabe, todos os gamers tem uma facecam dessa, né? Todos Eu já vi todos e todos tem E streamers também, tá? O pessoal que faz live Todo mundo usa essa facecam, mano A moda gamer é essa, galera Acompanha quem é gamer, tá bom? Então, vem comigo aqui Hoje a gente vai jogar isso aqui, ó Just Shapes e Beats Que eu vou traduzir pra vocês uma coisa rápida Fica esse tipo Só formas e batimentos Me falaram que esse jogo aqui ele é criado pelo Satanás, mano O Satanás lá do fundo do inferno Ele olhou pra cima e falou Não preciso fazer um jogo pra superfície Aí ele foi lá e criou esse jogo aqui, mano E falaram também que ele é pior do que Geometry Dash Pra quem não sabe o que é Geometry Dash Eu conheço muito bem E o Geometry Dash fez isso com o Dead Games Apenas formas e batimentos Caralho, tá alto pra porra, mano Abaixa, 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 abaixa Daí vocês entenderem já que é um jogo musical, né Por isso que eu disse que é tipo Geometry Dash E é um jogo musical que dá raiva, mano Eu nunca joguei Vamos começar, vai História Caralho, o jogo tem história agora Vai contar uma história pra mim Eu não quero história Eu sou gamer, eu não sou historiador, porra Nada a ver, é porque eu sou comediante também Tem que fazer graça Olha lá, beleza Tem um quadradinho aqui no meio Ai, 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 ai Eu ando com o quadradinho e pego um triângulo O triângulo entrou em mim A maluquice começa, mano Pera aí, galera Juro por Deus que tipo Eu não joguei mesmo Ah, o negócio é só pegar a forma aqui geométrica E vai pra próxima fase Eu só não entendi a parte que fica difícil ainda Depois você me mostra a dificuldade Porque eu sou gamer Mas pera aí, mano O microfone tá na minha frente aqui Eu não consigo ver Ainda mais que essa bolinha é pequenininha Pera aí, porra Calma lá Aí Ó, 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 ó a merda A merda vai começar agora Pera aí, mano O microfone fica na minha frente Eu não consigo ser gamer desse jeito Vambora Ei, vem comigo Lil Pump Poço de balone É, Ariana Grande Vou falar o nome de qualquer pessoa Pop, ô merda Pera aí, Ted Fica só um quietinho um pouquinho Porque senão você não vai conseguir Ah, que bonitinho Conforme eu perco vida Eu vou perdendo minhas formas, ó Olha lá Mas vocês entenderam, né Eu tô tipo 3 quartos só do que eu posso ser Vambora, vambora Que isso Mas que que é isso Não me avisa, mano Por que que não me avisa Que essas coisas vão me machucar Eu não sabia, pô Tá bom, entendi Essas coisas machucam, né Tá Mano, se machuca O negócio é o seguinte É ser inteligente Ó, aqui Beleza Ó, uma hora Uma hora eles arregam, ó Uma hora que arrega É que você tem que entrar, mano Arregou Entrou ali na forma geométrica Vambora Tá Ah, pera lá Essas choriquinhas aqui Elas saem? Opa, o passarinho do Twitter Fala, passarinho do Twitter Ah, entendi, mano Boa Porque eu tenho um dashzinho aqui, ó Esse dashzinho é bom pra usar Você vai participar se ele dá um dash E a gente consegue passar por essas coisas Boa, molecada Tô começando a gostar, hein, mano É completamente diferente de Geometry Dash Mas eu tô gostando pra caralho E a música é só uma, né O Geometry Dash a gente ia passando de fase E a música ia mudando Essa daqui, ó Uma constante absurda Aqui pra uma rave, ó Tô numa rave, molecada Vambora Vambora Ai, ai, ai Ai, o Geek Dama do Goku tá aí chegando E são 4 Não, são 6 Meu Deus Parou, 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 galera Parou, galera Parou Ai, não Vai Vai, molecada Porra Onde que eu entro, porra Onde que eu entro, mano Cadê meu negócio Eu, porra, você acha que eu posso Ai, 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 ai Só tô com uma frestinha Um negocinho só, mano Se eu tomar um peido aqui, eu morro, ó Pera aí, mano Toma cuidado pra não tomar um peido Toma cuidado pra não tomar um peido Parou, parou 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 Para, velho Vai devagar comigo um pouquinho Que eu sou iniciante Pariu Puta que pariu Puta que pariu Pera aí, pera aí Pera aí Calma, calma Pera aí, pera aí Calma aí Primeiro de tudo Ó, vamos fazer a regra do canal Não é essa É, olhou Não consigo falar, galera A regra do canal é clara Colocou o óculos do like Dá like Agora Se eu abrir a porta Quem tiver uma placa pra se inscrever Você se inscreve No caso não tem Não tem Então não precisa se inscrever Não tem Porque eu coloquei papel de parede ali Ainda não Tá aqui Mas tá aqui a placa Mas não vale Só vale quando ela tá na parede Então não se inscreve Não se inscreve mesmo Ai, tem aqui Será que tem português? Se tiver português Eu vou ficar maluco, mano Tem? Não tem Então vamos jogar de japonês Eu sou anime Eu sou otaku pra caralho Eu gosto de otaku, mano Eu gosto dessa cultura japonesa pra porra Vambora Ai, voltou do início, hein? Depois que vai entrar aquelas vagininhas Mano, mas só depois Ok Ó Ah não Ué Não entendi nada Ih, rapaz Eu ganhei? Gamer que é gamer É assim mesmo, né galera? Vocês que são gamers Vocês sabem A gente ganha E não precisa nem fazer esforço Eu sei como é que é também Vamos lá Ei, mano Não foge de mim não, chapa Ei Ei, 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 ei Por quê? Ah Que? Que? Tá E agora? Cronos Boa Aqui eu posso escolher a fase que eu quero Vamos ouvir uma música bem legal pra vocês Essa é boa Eu só preciso ver se não tem golpe Só um minutinho que eu vou pesquisar aqui Coisa rápida Deixa eu ver Boss Fight, Milky Ways É isso mesmo, né? Tem aqui Ah, mas tem aqui, pô Tem aqui Então tá Essa daqui não dá Pula Essa é Puxa, essa daqui é pra fritar, mano Essa fase aqui é da mesma marca daquela lente de câmera ali, ó Canon Essa é fritação demais Deixa eu ver essa primeira aqui, ó Cara, é a mesma coisa? Marca de câmera também? Vambora Essa daqui é a fritação total, mano Se você nunca foi numa rave, galera Você não precisa ir Porque agora eu vou fazer uma rave na sua casa Pega um fone Aumenta no máximo Porque agora você vai sentir Uma experiência absurda com o TED Games Como se você estivesse indo pra Tomorrowland comigo Tomorrowland não Ultra Music Festival Yeah Vamo lá Skrillex Quero ver Chase Smokers On the Street Má Tão falando bosta com merda, né? Que que foi? E eu não morri? Meu Deus, mano Tô muito cagado Eu acho que vou passar essa fase sem morrer, molecada Porque eu já peguei as mães naquele E vocês sabem como é que eu era no Diômetro Dash, né? Eu dava aula Tá? Eu criei um curso ali no Senai de Diômetro Dash Porque eu sabia muito jogar Mesma coisa é isso A gente tá na metade do mapa Ali em cima dá pra gente ver o percurso que a gente tá fazendo Tô na metadinha Ô, meu Deus Não rela, TED Só não rela Boa molecada Boa molecada Deixa eu até aumentar o som aqui Porque agora vai fritar, ó Ó, ó Fritado, ó Logo depois desse bug aqui vai fritar Vai vendo, ó Ó Nossa Vai Vai, vai, vai Vai Ô, meu pai amado Pera aí, galera Pera aí, galera Tá fritando demais no meu ouvido aqui? Uh, 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 uh Pera Pera aí, pera Nossa senhora, mano Eu tô consumido Eu tô consumido por essa música Eu tô consumido por essa música Eu tô consumido Faltando só isso aqui, mano Tá faltando só isso aqui Vai, MC Kevin Chama, fio Chama Ai, ai, ai Tá doendo, tá doendo, tá doendo Para Para, galera, para Tá quase Eu tô quase Uh Vamos embora Nossa, que calor, mano E ela é foda porque ela não acabou Acaba Acabou? Nossa, eu não tava esperando essa rave agora Nem dropei um LSD aqui na boca Nada Brincadeira, galera Não usem drogas Porque eu não sou a favor de drogas Vamos pra essa daqui Essa daqui é outra pauleira, mano Essa música é pauleira Vai Logic Gatter Keeper Se eu ganhar essa sem morrer, mano Eu não sei o que eu posso fazer Eu não sei o que eu sou capaz de fazer Mas vocês tomam uma guardada comigo Eu sou capaz de tudo Não, é impossível Impossível Isso não vai acontecer Meu Deus, mano É muito rápido Caralho, é muito rápido, mano Eu não sei o que tá acontecendo Só sei que eu tenho que usar mais Eu acho que eu tenho que usar mais O meu Dash O Dash me protege das coisas Mas tem que saber usar o Dash Na hora certa, ele é idiota Vai vendo Só vai vendo Só vai vendo, molecada 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 Ai, ai, parou, 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 parou 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 Vamos lá Parou nada Continua Vai moleque Vai moleque Só preciso de um checkpoint O checkpoint ele recupera minha vida Não recupera não Cadê o checkpoint caralho Cadê o checkpoint nessa bosta Ah filha da puta mano Cadê o checkpoint filha da puta It's over Ainda bota a música da Adele no fundo aí Pra me fuder mais ainda É a música dela Vai vendo ó Hello Não, não é a música da Adele não vai Ah mano, it's over não mano It's over Se eu aperto enter O que acontece It's over No O que que é It's not over baby Isso não acaba baby Vambora Solta o solinho Solta o solinho envolvente Vai Vai André Marques Solta o solinho envolvente Vai André Marques Solta Oh 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 Pega no meu Oh Pai amado Meu pai amado Assa velho Mano Esse negócio vem Que não é um condenado Todo mundo de condenado Olha Olha os caras que não tem pai Nem mãe nem irmã Mano Os caras não tem irmã não Deve ter irmão Mas irmã não tem irmã Os caras não tem uma irmã Que queira velho Ó Achei um lugar que eu não Achei um lugar que eu não vou ser corno É aqui ó É aqui em cima Aqui em cima eu não vou ser corno não Nossa Achei um lugar que ninguém é corno Boa molecada Vem comigo mano Que aqui ninguém é corno não É aqui ó É aqui é o lugar anticorno mano Se você ficar no canto do mapa aqui Ninguém vai te cornear mano Você não vai ser corno Você não vai ser gado Você não vai ser nada Cadê o checkpoint? Boa Ai Ai molecada Uh O que importa é o checkpoint Bora 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 Achei que eu vou ser corno Aqui eu vou ser corno É aqui que não é ó Esse é o anticorno O lugar anticorno mano Vambora Ó o drop Vai Jovem Pan 93,1 97,7 Energia FM Vem comigo Molecado Nossa Que que eu falo Essa facecam gamer Ela me dá poder mano Essa facecam gamer Ela me dá poder Eu tô achando que eu vou usar em tudo mano Não só em game Mas em tudo Uh Difícil hein Essa daqui se eu não me engano É na última missão Hum É agora eu vou ter que ser obrigado A jogar aquela lá Que tem copyright Mas essa música é muito boa Vamos curtir ela Do início ao fim mano Só vai curtindo ela Ela é muito foda Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Deixa eu ir pro meu lugar Anticorno aqui em cima Aqui ninguém vai ser corno não Ó Ararurá Arurê Ararará Eee O Naruto é legal O Sasuke O Anipis Todo mundo quer Pega no meu pau Japonês Japão é minha vida Todo mundo gosta de jogar Os jogos são Legais Todo mundo fica feliz Quando joga videogame Porque o jogo Te tira da depressão E você Vai ser mais feliz Se você não joga Jogue agora Compre um Play 2 Play 3 Play 4 Xbox 360 Pega o Play 2 E via no cu Não precisa fazer Garante Corno Te protege De cornice E quem vai te trair Sua namorada Não vai dar pro cara Que joga Fortnite E nem Free Fire Porque eu tô No lugar que Ninguém é corno No corno No corno No corno Eu não sou corno Nem você Porque a gente fica No canto do mapa Canto do mapa Não deixa a gente Ser corno Caralho Foi um pouco hein Sem morrer Meu Deus Meu Deus Que orgulho de mim galera Que orgulho de mim galera Que orgulho Ó mano Que orgulho eu sou mesmo Essa daqui eu passei Sem morrer Vou até pegar Esse negócio aqui No teste rápido Ó Ai 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 Tô aqui com a camiseta Agora aqui do Ryu Do Street Fighter Tá pra quem não conhece E agora Três triângulos Criou ali Um negocinho É um cano Tipo o cano do Mario Né galera A gente entra no cano do Mario Que música é essa? Denimal Cannon É outra marca de câmera também Ah cansei galera Ih como é que sai do jogo agora mano Tá tudo em japonês mano Deixa eu ver Será que é aqui? Sempre é né Não é? Caralho mano Preciso sair do jogo Calma aí É isso Boa Ai agora é aqui embaixo né Pronto consegui Galera Nesse vídeo também sim Esquiz E também Nesse vídeo aqui pra você Fica fel Nesse vídeo É Você vai ficar fel E também ó Mega B Pra vocês E até o meu Prop V E chat Nossa O cara terminou o vídeo Pupi Não entendi nada Tchau Tchau Tchau